Saudações NetWebáticas! Buenas pessoal eu sou NetWeb, vocês estão no NetWeb System e também na Bench X. Estamos aqui então para testar Forza Motorsport 6 Apex. Portanto não é o Forza Horizon 3, é mesmo uma versão de circuito, uma versão mais arcada deste jogo. Pelo menos é isto que eu penso que é. Vamos então avançar, portanto vou jogar aqui no PC, não é? Portanto vamos avançar aqui no PC. Ok, temos aqui algumas coisas. Continue Tour, ok. Temos aqui Free to Play, Spotlight. Temos aqui as opções. Nós vamos ver aqui só as opções do áudio. Portanto, o áudio, Master Game Volume. Vamos baixar aqui um pouco mais. Para os setenta, para os setenta, sessenta bom. Ok, temos aqui a categoria e tal. Subtítulos. Qualidade média, qualidade... Ai, mas é o áudio. Pronto, o áudio não é preciso entrar no like. Ok. Temos aqui os vídeos, portanto isto vai estar aqui nas opções máximas. Vamos pôr aqui nas opções máximas. No Ultra. Ok. Ok, Counter. Ok. Vamos então fazer aqui uma secção. Ok. Portanto, agora estamos com isto tudo poderoso. Tudo poderoso. É assim que vamos então jogar este Tour. Portanto, eu já tinha feito aqui uma simulação. Vamos agora jogar novamente. Supostamente está para avançar. Exatamente. Vamos escolher aqui o carro. Eu escolhi este há bocado. Ok. Ainda For. For é uma marca que para mim não tenho comparação. Vamos continuar aqui. Portanto, eu já não jogo bastante... Há bastante tempo no PC. Agora que tenho um PC bom, pronto, eu tenho que me habituar novamente ao teclado. E acho que o último jogo que eu joguei no PC foi o Star Wars Empire at War e também o Far Cry. Vamos tentar ver como é que isto corre aqui. Portanto, só ver aqui as físicas. Não é preciso continuar aqui. Portanto, temos aqui várias coisas. Start Race. Ok, vamos aqui para o Start Race. Aí está. Vamos então começar. Espero que isto ande bastante bem. Estas são grandes coisas. Agora... Como é que isto foi? Como é que este foi? Como é que este foi? Como é que este foi? Ok. Só um bocadinho que eu tenho que ver onde é que são as teclas porque eu já não me lembro nada disto. Ah... Alto Terrain. Um bocadinho. Acho que este foi. Ok. Câmera. Cockpit. Carfire. Ah! É aqui. Pronto. Isto tem a opção para o controlador da Xbot. Tem também para o teclado, tem para o volante e os pedais e tem para nós customizarmos também o nosso controle. Estou no keyboard portanto gás, não me pede é o zero, ok. Rewind, loop left, loop back, não me pede return, ok. Switch camera, aí não estava, ok. Está fixe. Vamos continuar. Vamos avançar, agora temos aqui uma curva já perigosa. No chão vai nos sendo mostrado aqui a cena para travar, não é? Está azul, agora passa a laranja. Não mudou mais a verdade, mas passa rapidamente a perder. É aquilo que temos que travar. No chão vai nos derrotar, por causa de ti, deixa-me passar. Aquilo é o leitor de lá que o peraente. Não podio falar. Ok. Isto é uma boa mecânica. Também tem uma boa dificuldade em relação a se já ali os cantos do carro. Não toque. Também está mexendo. Para as pessoas que pareçam, sei lá o que é aí. Aqueles jogos é que essas pessoas não interessam. Estás aqui avançados. Estamos em nono. Eu queria poder. Eu queria poder. Eu ainda vou ver isso. Eu queria poder. Ah. Uma cama dormejo. Jantar lá por dentro, dormejo, subindo novos. Não sei o que é. 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 Onde está subindo logo? Não sei o que é. Não sei o que é. É aqui. Vamos fazer. Restart. Ok. Vamos fazer Restart. Espero que este chegue ao par aqui na cena de começar o... começar aqui o Corrida. Estão igual. Pronto. É isto aqui que eu quero. Tune up. Ok. Tune up. Ok. Tune. 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 Muitos balls. Tune. Limit agression. Tune. 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 Sí pela troca. Tune. Bairro a sua gerenciosa, Braking, Stealing, Braking, Braking... Bairro a gifting, Braking... Bairro a BF Off é isto que eu quero E normal Bairro a BF Off CST Acho que é assim que está Vamos lá fazer agora a corrida Porque isto aqui nas curvas não me deixa avançar. Vamos lá então, fazer aqui agora uma corrida mais intensa. Será que o jogo está agora muito mais difícil. Vamos carregar no R, portanto não vamos fazer isto. Isto é uma opção que o jogo tem, portanto aqui é um momento crucial em que nós nos estamparmos, portanto vamos avançar. Deixa-me avançar meu, deixa-me avançar, despeculadinho a mim, parece que eu tenho mel. Olha lá, a música dos caras está muito boa, eu acho que os gráficos destes, se calhar a minha opção será a mesma do PC. De facto na Xbox One também está bastante bem conseguido. Já em 4, portanto já passamos aqui bastantes adversários. Estão mais curvas? E aí? Que isso aqui é... Ah, eu tentava que os caras nem veem todas as duas vezes. Vamos acompanhar aqui agora uma reta em que podemos acelerar um pouco mais. Vamos avançar agora aqui nesta reta em que vamos avançar agora aqui nesta reta em que temos uma reta enorme. Vamos tentar apanhar o vermelho. Estamos além já há muitas receitas no nosso cálculo. Vamos tentar passar aqui aqueles vermelhos. Eu não estou conseguindo jogar sempre muito, muito, muito mais rápido do que ele. Vamos tentar aqui passar. Lembre-se que eu aumentei um pouco a dificuldade do jogo. É a primeira vez, a segunda vez que estou a jogar. Depois a primeira foi só mesmo para chegar primeiro. Não vou jogar mais seguido. Não sei quantas voltas são. Ok, certamente ficaríamos em primeiro, não é? Vamos, se calhar, testar aqui uma observação. Não é? Entendemos depois, não é? Não, não é? Precisamente nós podemos, indique-se. Só que o primeiro. O segundo. O primeiro. Soa os carros. Estou sendo embaraidos da cura a exemplo. Está intensamente. Está intensamente. a jogar o nosso carro que não manda mais que isto, ou não sei, está a ver. Vamos ver como voltou, ainda não porque estamos com a zona de turmas. Já foi aqui que a coisa ia morrendo mal. Estão-nos em primeiro pessoal, portanto o jogo até é bastante acessível nesta primeira etapa. Vou pegar um pouquinho, eu mando uma de trás. Os cenários estão magníficos. Acho que o jogo de cores e de nitidez, juntamente com os eventos burros e sombras, estão bastante bons. É um jogo que dará certamente pica a jogar o jogo. Vamos retroceder, porque isto vai correr muito mal já. Isto já vai correr muito mal. Tanto é aqui e pima. Já vai passando, não é? No momento. Tem que dar mais linha. Um ataque de boa. Onde está tudo? Olhe lá? Apanho! Apanho! Apanho geraças, apanho! Epa, isto aqui foi... Banho, 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 banho... E agora no próximo clube, no próximo clube, acho que é pra ele. Agora no próximo clube, acho que é pra ele... Se eu sou o primeiro... Começar a meta! Começar a meta! Qual que era o travão de mão? Aí está! Primeiríssimo! Muito fixe! Gostei bastante desta corrida! Está bastante fluido o jogo! Lembro que isto não é Forza Horizon 3 É mesmo Forza Motorsport Apex! Isto é uma versão mais arcada Mais circuitos não tão livre Como o Horizon Mas é um bom jogo também Para quem gosta de carros Portanto é um excelente jogo! Ganhei um carro novo! Fiz dois carros! Ok! Você gosta deste livro? Vamos só fazer aqui um continue Portanto vamos fazer aqui um continue E vamos para uma nova pista Nesta pista eu agora não vou ganhar Vou testar a física do carro Ou seja, vou em contramão E vou chocar diretamente com os gajos Vamos ver como é que isto corre Avançar Skip Ui! Tem que ser mesmo aquele! Pois! Tem que ser mesmo! Agora temos aqui umas pinturas porreiras De outros gajos Portanto nós vamos usar este Cheez box 1 Vamos lá então! Eu não sei se isto está para fazer mesmo as pinturas do carro Isto é uma opção fixe Se a aplicação tiver Perdão! Chuva! Mas isto está bem Está bastante porreira Eu acho que isto com um volante Ou assim naqueles computadores Que tem um grande monitor Um monitor assim bastante acessível Para este tipo de jogos Com volante, podais ou mesmo com um comando Teclad não tanto Porque um Teclad não é para este tipo De jogo de carros mas Também dá! Estou a jogar com o Teclad Usar Stat Race Stat Race Que features several assists Para fazer o driving aproximado para todos No menu de assist Você pode ajustar estas sete Para experimentar a morte A simulação Ou para conseguir Alguns objetivos de bonus Eu acho que acaso tudo Braking Olha só Estão avançado E vamos ver como é que isto Se comporta relativamente aos danos que eu vi Portanto para lá Dois Um Estão avançado Isto com a chuva é totalmente diferente Com a chuva é totalmente diferente As chuva são o que estava a dizer Do olhar o carro Vamos ouvir o carro Notem a chuva no carro Espetacular Agora Estão concentration Os olhos são as suas... Vira bastante bem, ok? Eu utilizo que é água, ok? Passar o dedo até aquela costa. Muito fixe. É fixe. É nice. Vou jogar um monte para as claretas. Tem uns carros. Pá! 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 Já tiramos da pista. Pá! Vamos agora avançar com mais força. Nossa! Ele consegue avançar. Vamos agora contra eles. A chuva vem de frente. Vamos pegar o gajo. Portanto, os gajos vêm empurrar a situação. Aqui não é? Pronto. 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 Ainda Shell. Estou a atafilhar aqui o trânsito todo. Olha o Aldi. Viram o Aldi? Tem um fuzil. Aliás, cerca... Não sei se voltam a ver se... Tem meio que travar. Mas derrapa bastante. Aqui se não tiver a cuidar com o asfalto, vocês vão derrapar bastante. Tem um fuzil. 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 E aí, pelos gajos. Vamos passar para o mais cedo. Não é? É um fuzil. É um fuzil. Com o mais cedo. É um fuzil. É um fuzil. Tem um fuzil. É um fuzil. Desse. Dá para o barista. Também dá para o barista. Também dá para o barista. Também dá para o barista. Vamos começar ainda mais um pouco. Vamos buscar a olhar a zona que me a conviver. Enquanto vamos ver como é que eu se porta aqui. Um fuzil. Vai até o chapa. Dois cadrinhos. Portanto, é agora acelerar e bater mesmo para o fuzil. Vamos lá ver pessoal. O que é que ainda nunca fez isto? Ahn? Vem bem. O gajo vem a acelerar. A acelerar. E nós. Paa! Estampamos. Estampamos. Paa! Outro ocidente de grandalhão. Esse é meu bateria e ver que ele está atreven, hum... Hmm... Queste, pode Katie Christ... Não pode dar um cheiro muito grande, não pode dar um cheiro muito grande, intervando o outro, porque aqui está um cheiro muito grande. Vou meter a frente aqui deste. Aqui está, que anda que puta. Você perdeu o retrovisor. Um cheiro muito normal. Olha, não se acaputamos. Mas isto volta para o sitio. Então vamos já para o sitio. Peguei, está com chuva e tal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fá. Vamos lá. Vamos lá. Exatamente aqui a esquerda. O cadente de coppita é mesmo fixe. É mesmo fixe. Vamos lá para aparecer ou não? Aí está. Opa! Não sei onde é que ando. Não sei onde é que ando. Aí está. Estou do lado. Oh boy! E pronto. Chegamos por aqui. Portanto... Estamos aqui então a jogar Forza Motorsport 6 Apex. Temos a demo no Marketplace. Podem experimentar. É um jogo que não é exatamente igual ao Forza Horizon 3. O Forza Horizon 3 tem muito mais liberdade e objetivos. Isto basicamente é vencer as corridas nos circuitos que nos são dados nas temporadas e assim. Estou em último. Pronto. Este aqui foi mesmo só. Portanto, nós na primeira corrida ganhámos para testar mesmo o jogo. Pronto. E como estava a chuva. O carro fica muito mais difícil de controlar. Aliás, tiramos os ABS e assim. Portanto, prevê-se uma complicação no controle do carro. Já estava-se mesmo a ver. E o que é que acontece? Acontece que eu fui testar a física. O carro não se parte de tudo. E ainda me lembro do Toca Race Driver. É pá. Era um jogo excelente no Toca a Destruição. E pá. Com isso pá. A gente ficava sem uma roda perdia à corrida. Aqui não pá. Aqui... Se calhar não há... Não há... Aquela tentação de lixar os outros. É mesmo uma corrida mais ou menos estilo arcada. Perdão. E... Ficamos basicamente nisto. O jogo tem várias opções. Tem um realismo impressionante. Tem um modo foto. Um modo fotomod. E pá. E vocês podem adquirir então este jogo. Se gostaram deste vídeo também façam likezinho. Para ajudar na divulgação. Comentem o que é que acharam desta condição subércula. E não se esqueçam de partilhar e subscrever os canais do Bench X e também do NetWeb System. Eles são NetWeb. Estivemos então a testar Força Moto Sport 6 Apex. Espero que se tenham divertido. Se deixaram de chegar forte não. Que lindo Todos. Ele... O que todo é que todos nós nos conheçoaram aqui. Estivemos ontem o poder através dos carpigan na antigão! E hoje podine por셨어요! É essa